Vamos falar de saúde, de alimentação, de mudar a vida com a alimentação, de curar algumas doenças através da alimentação. A gente vai falar de gastrite hoje com a Karina Budi, nutricionista. Por que as pessoas têm gastrite? Porque comem mal mesmo? Porque comem muita porcaria? Ou ele é emocional? Porque cada vez que a gente fala, ai, estou com uma gastrite, ai, você fica muito tempo sem comer, porque você come, o que causa gastrite? Porque é uma feridinha no estômago, né? Sim, sem dúvida. Eu falo que é um mau uso, né? É um mau uso do estômago. Umas vezes a gente já consegue melhorar muito a gastrite com uma mastigação, por exemplo. Então, na vida corrida, hoje em dia, o que acontece? As pessoas não sabem mais mastigar, né? Comem naquela pressa, comem respondendo WhatsApp, postando na internet e assim vai. Esse é um dos problemas, né? Que eu falo que acaba lesionando o estômago. Outra, o emocional, né? Conforme a gente é uma pessoa muito ansiosa, isso a gente já até dá uma voltada até para a medicina chinesa, que a gente fala que quem tem gastrite normalmente são pessoas muito preocupadas. Você acaba estimulando muito a adrenalina, enfim, vários hormônios que fazem esse processo inflamatório acontecer. Fora isso, comer besteira também, lógico que é um ponto principal. Então, vida corrida, estressada, aí você quer o quê? Você quer comer besteira. Aí você come, come rápido, belisca, ou muitas horas sem comer. Então, eu falo que a gastrite vai depender de pessoa para pessoa. Tem umas que são atacadas pelo problema emocional só. Então, eu tenho até crianças, eu tenho crianças de 12 anos com gastrite. E aí, voga muito a parte emocional, tem que entrar com o psicólogo junto e aí vai. Não é só o comer ruim ou, enfim, não mastigar. Aí tem um processo emocional. Então, cabe cada um, a gente consegue visualizar. Mas tem alguma comidinha, algum alimento que a gente pode introduzir? Ou melhor, vamos falar o que a gente não pode comer enquanto está com a crise de agracia. A crise de outros que podem ter o sistema curativo. Então, o que você deve evitar são alimentos que fiquem muito tempo para digestão, né? Carne vermelha, o próprio leite, né? Que muita gente fala, ai, toma leite que melhora. Não, pelo amor de Deus, leite não. O próprio chocolate. Então, não pelo chocolate o cacau, mas sim pelo açúcar. Então, pelo excesso de açúcar, excesso de gordura. Então, ah, vou comer uma tortinha. Ah, massa podre, tem quanto de gordura ali? Ah, mas é de palmito. Tudo bem, mas e essa massa? Então, algumas coisas, quando você está em crise, você tem que dar uma aliviada. Às vezes, muitas pessoas se sentem um pouco mal quando comem verduras cruas na gastrite. Até mesmo pelo processo de digestão, por causa de muita fibra. Então, de repente, cozinhar, né? Fazer um refogadinho, começar até a melhorar isso. Um outro alimento que eu gosto muito é a aloe vera. Bom, aí, esses são os... Ela falou agora os que a gente tem que evitar. Agora, vamos para os curativos. A aloe vera, mas aí como que eu vou ingerir a aloe vera? Eu tenho que comprar isso, pronto. Isso é só, na verdade, são um... Achei que era para o cabelo, a aloe vera. É, então, pelo amor de Deus. Você não pode pegar a babosa e bater no liquidificador, porque ele tem uma substância muito tóxica. Então, não é, pelo amor de Deus, a aloe vera do quintal. São produtos já feitos, né? Manufaturados, enfim. Que aí, cada médico, enfim, vai te orientar ao uso correto dela. A própria couve auxilia nesse... O suco verde é bom? Sim, sim. O suco com couve, o suco com beterraba, com rúcula, que são... Que tem o efeito vasodilatador, então, de recuperação. E até, às vezes, mesmo a pimenta, que muita gente fala... Ai, dói. Lógico, não é quilos de pimenta, né? Mas uma pitadinha, né? Você colocar no dia a dia de uma pimenta vermelha, esse estímulo de melhora de irrigação, melhora... Lógico que em grande quantidade você vai sentir a dor, é óbvio. Mas aí você pontuar, você melhora essa vascularização de estômago, fazendo com que você recupere esse tecido com mais facilidade. O próprio colágeno, né? Pra poder fazer a recuperação. Uma boa proteína, de valor biológico bom. Então, um peixe, um ovo, né? Já que você vai ter que diminuir a carne vermelha, então, preferir as carnes mais... Com mais... Uma digestibilidade um pouco melhor. Chazinhos. Esses chazinhos caseiros, não são bons? Não alivia? Ou trata a longo prazo? Sim, sim. Depende... Espinha... Espinheira santa. Espinheira santa. Sim, sim. Espinheira santa é ótimo, né? Porque ela tem um processo... Ela estimula o muco do estômago. Então, ela faz com que esse processo curativo, ela melhore. Então, espinhaira santa é um ótimo chá pra você tomar, fazer a infusão, né? A erva e tomar ao longo do dia, né? Isso também é bem interessante. Outra coisa que é bom que eu esqueci, que também auxilia nesse muco, é a aveia. Então, de repente, um migalzinho de aveia sem o leite, aí você usa um leite de castanha... Amassado na banana. Ou amassado na banana. Então, é bem interessante. Eu auxilio nesse processo de cicatrização do meu estômago. E também chazinhos digestivos. Então, de repente, uma carqueja, um bolo, aqueles chás mais amargos que faz bem pra fígado, né? Que aí, antes, por exemplo, do seu almoço, pra te auxiliar, porque você já não tá com uma digestão boa, ou o teu estômago já tá capenguinha, então você utiliza esses chás como auxílio na digestão. E aí você não faz o teu estômago trabalhar tanto, né? Com tanta fervor ali. É isso. Então, dica da Nutri, Karina Abud, é maneira... É sempre a mesma coisa, gente. Não tem jeito, não muda. Ah, tem que ser aquela coisa xoxa de comer verdura, legume, frango grelhado, batata doce. Eu acho um porre, gente. Mas é que tem que ser, né? Tudo grelhadinho. É lógico, abusar uma vez ou outra e tal. Mas tem que cortar... É fácil, é muito fácil. Corta tudo que é gostoso e come tudo que é o xoxinho. Não, olha, hoje, por exemplo, eu vou fazer um escondidinho de carne seca, né? E muito saboroso. Tudo bem. E tudo bem? E tudo bem. Por que não? Eu vou dar um pedaço pra ela, ela vai ter que falar que comida saudável é bom. E é ao vivo aqui pra vocês. Eu gosto de comida saudável, eu gosto. É que ela é mais xoxa que a outra gostosa. Mas a gente tem que cuidar da saúde, eu brinco. Mas a gente tem que olhar pro nosso corpo de uma maneira diferente. E é o que ela sempre fala, aí é com você. Você tem que saber o que você quer pra sua vida.